Depois do impasse entre prefeitura e conselheiros tutelares da capital, os conselheiros decidiram retomar as atividades Mas os pedidos dos profissionais ainda não foram atendidos por completo Os problemas que levaram os conselheiros a trabalharem em regime parcial nas últimas semanas e terem até paralisado as atividades por alguns dias, vão da falta de material de escritório, carros e telefones até questões salariais. Depois de um encontro com representantes da prefeitura, os conselheiros se reuniram na tarde desta terça-feira para definir o que fazer Na reunião, os conselheiros tutelares decidiram pela retomada das atividades Mas a decisão só vai ser mantida se algumas solicitações forem atendidas pela prefeitura de Florianópolis A gente retoma as atividades aguardando o cumprimento das medidas e a gente espera de fato que elas aconteçam Porque a gente vem buscando isso para poder de fato garantir o direito da criança e adolescente no nosso município Segundo as conselheiras, 2.638 processos ficaram parados por conta da falta de estrutura A secretária de Assistência Social explica que algumas medidas foram tomadas para garantir o retorno das atividades Mas não há previsão de data para atender todas as demandas Então diversas dessas solicitações já estão atendidas e outras que são de difícil solução como a questão salarial Que a prefeitura de fato não possui disponibilidade financeira e nem possibilidade legal nesse momento para dar qualquer tipo de aumento Então tudo o que pode ser feito a prefeitura fez, continua fazendo e o mais importante é que os conselheiros voltaram ao trabalho Então tudo o que pode ser feito a prefeitura de fato é que o trabalho 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 é que o trabalho